Fala investidor, investidora, neste vídeo eu vou fazer um comentário sobre a Tupi para 2019, agora em abril E aí galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo, vamos falar sobre a Tupi hoje Enquanto eu coloco meu óculos laranja do MacGyver, muito bem, é uma empresa fundada em 1938 Material rodoviário, fábricas em Santa Catarina, São Paulo e México, exporta mais de 80% da sua produção para aproximadamente 40 países Ou seja, dólar é interessante para essa queridíssima aqui, muito bem Vamos lá para a governança, novo mercado para ela, 46% de free float, ótimo, ela só negocia ordinária, só, muito legal BDS, pouco do governo em cima dela, 28%, nada demais, certo, nada demais, continua bacana ainda Em 2018, o que me chama a atenção aqui de novo, duas empresas, anteriormente também estava falando sobre a transmissão paulista Que tem ótima gestão, pelo menos dados prontos, ótima gestão aqui O EBITDA crescendo, o EBITDA crescendo, bacana também, lucro líquido também crescendo, batendo máxima histórica, legal Nada a se reclamar aqui, nada a se reclamar, dívida líquida diminuindo, muito bacana Vamos lá para o fundamento, ver se a gente acha alguma coisinha para cornetar Aqui abaixo de 10, aceitável, ROIC também, acima de 10, muito bom Não paga dividendo ela, lucrativa, lucrativa, então sinal verde para ela Quando a gente vai para o gráfico, a gente não tem uma ação assustadoramente, assustadoramente cara Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre ela Muito bem, Brunão assassinando os dividendos dela Que ela é uma empresa que paga dividendos, certo galera, 26 centavos, 15 de maio Depois teve 14 de agosto mais 26, depois 13 de novembro 35 Então é assim uma empresa que paga dinheiros, paga dinheiro, paga dividendos Ai meu Deus, domingão, pós-aniversário, é assim mesmo que funciona Vamos lá, o que eu tenho de interessante para falar para vocês Embora vocês devem estar se falando, ai mensal, não acredito, muito longe Não, tem coisas interessantes aqui para se dizer Que é o aumento repentino de volume, sem continuação de tendência Então aqui já é um sinal, meh, já é um sinal não muito bacana Certo, porque teve um bom volume, sem a continuação da tendência Então um volumão e aqui topo, tá certo Então sinaliza o que? Sinaliza uma realização de lucro, se tendência é de alta Ou uma reversão, se a gente perder a tendência, certo Por enquanto eu não acho que vá O que eu quero atentar vocês? Pontos do mestre dos dividendos, temos R$8,00, R$6,12, R$4,19 E depois mais próximo do preço, e é o que eu quero chegar com vocês R$13,24, R$15,47 Mas por que R$15,47? Vamos lá, vamos fazer um estudo Vamos analisar Primeiro, esse cara aqui Certo, o que aconteceu aqui? Eu percebi que aconteceu esse cara e ele se repetiu quase que igual aqui Então vamos pegar esse fluxo A, B E colocar a partir daqui, ó Dá certinho Basicamente esse fluxo aqui Certo? Se a gente fazer isso, não deu Mas se a gente conseguir identificar Que teve uma demanda Aí ficou aqui na migué Aí depois teve outra demanda verdadeira Fluxo verdadeiro Certo? A gente repete Vamos pôr esse de amarelo Para diferenciar É o que me interessou Então o amarelo deu aqui, ó Se a gente repetir o amarelo a partir daqui R$15,47 Vamos ver Para não falar bobagem R$15,87 Não, R$47 Deixa eu ver É, isso aí Boa Então o que eu fiz aqui? Eu peguei esse fluxo E peguei este fluxo E eles estão aqui R$15,87 R$15,47 Então se no mundo perfeito eu estiver correto Eu acredito que após bandeira estourada aqui Quem opera figura Não tem problema nenhum Eu acredito em fazer AB E o C ser esse cara aqui Bumba Está nessa região Entre R$15,87 E R$15,47 Dá para depois a gente tentar pegar todo esse cara Para cima Certo? Então dessa maneira simplista Eu acredito na região de R$15,47 Porém Acredito também Que pode ser uma possibilidade De aumento de mão Por exemplo Ou de paciência No AB Igual a CD 14 Está errado aqui Calma aí 14,73 Certo? Então começa a criar uma região Para mim De negociação Entre 14 E entre Perdão 13,24 Que se estende Até 15,87 O meu prejuco Está aqui Abaixo de R$9,70 Está legal? Vamos descendo Primeiro eu vou colocar para vocês aqui também O quesito médias Então vejo como a média de R$72 Está bem ali no mensal Pumba Certo? E se for repetir a história Por exemplo Aqui teve um arranho nela Depois fez certinho Nela Aqui teve um arranho nela E depois Talvez faça certinho Não se sabe Mas o interessante é se preparar Caso a gente belisque Compras nessa região Entre 15,87 14 Pouquinho Até que Sá 13,24 A gente tem que saber também Qual que é o alvo E eu acho que o alvo Mais legalzinho de todos São dois Tiro Faço um AB Igual a CD Eu vou ver aqui Pimba Deu ali Basicamente No topo Então esse cara A partir dos pontos Que a gente entrar aqui Por exemplo Uma teoria Teoricamente falando Pode ser o alvo Estou falando de um alvo Que deve percorrer Em um cenário perfeito Algo em torno de R$11 O outro alvo É esse intermediário Estamos falando aí de R$7 Independente de qual alvo Você escolher Eu acredito que Vale a pena O risco retorno Em relação a esse fundo aqui Certo Estamos falando aí de R$4 R$5 R$6 No máximo De prejuízo Para R$7 No mínimo De lucro Então é interessante Não é ruim Tá legal Então essa é a análise Do mensal Que basicamente Para esse ativo Está bem bacana Não está ruim não Certo Então agora eu tiro A média de R$72 E plota de R$200 E vou lá para o semanal Quando a gente vai para o semanal A gente tem a média de R$200 No caso Certo Próxima do preço Então a gente já tem aqui Opa Nós temos aqui Ombro e cabeça Ombro e cabeça Ombro Em formação Linha de pescoço Até Diria que foi rompida Então esse cara Deve se completar Isso não quer dizer Que vamos inverter A tendência Não Isso quer dizer Que a gente vai pegar Fôlego Para fazer A B Igual a C E depois um D Possivelmente um D Aqui Nos alvos que eu passei Certo O que é legal O legal É tentar Observar o volume Caindo Enquanto o preço Também cai Certo Para que a gente De fato Possa ter um movimento Explosivo Certo Mas o momento Não é agora Eu acredito muito mais Em uma Riscada Aqui A B Igual a C D Bem na miúda E a partir daqui A gente Uma para cima Certo No semanal A gente tem até Alvos alternativos Temos aqui Este alvo Certo Para fazer um A B C D Aqui A partir daqui Por exemplo Estamos falando De um alvo De aproximadamente Ah não Mesma coisa 7,84 Então a partir Deste ponto Aqui A partir daqui De cima Tá legal Então é uma Ação legal Não vejo Com maus olhos Para abril Mas O momento exato De compra Não está claro Para mim Muito pelo contrário A gente está Numa formação De Baixista Aqui Uma formação Baixista Onde nós Tínhamos Malemar Um Opa Estou querendo Pegar esse cara Aqui Mas não é ele A gente teve Um A, B, C, D A, B, C, D Sempre fazendo Zigzag E mantendo Os fundos Certo De repente De repente Aqui A gente não faz Novo topo Tudo bem Não tem tanto Problema Assim Só que Se romper Indica Um Ombro Cabeça Ombro Clássico Certo E aí não tem problema Vai fazer um LTB Aqui A gente vai esperar Esse cara Talvez ele Retraia em canal Certo Vamos esperar O nosso ponto Aqui Quem sabe Não acertamos Um fluxo Desse aqui Já é suficiente Para um bom Trade Na minha opinião Certo A partir desse ponto Que nem Nem vai romper Topo Então já É um baita Trade Beleza galera O diário Ele cai Na mesma situação E não vejo Necessidade De ficar olhando O diário A não ser Que você queira Gatilhar No diário E aí sim Vale a pena Por que O diário Nos dá Aquela Aquele detalhe Para o swing Por que Olha o Cerveró Aqui Que dessa vez Eu nem vou traçar Mas vocês conseguem entender Que eu adoro O rompimento falso Para começar os estudos Certo Então Esse cara aqui Eu tiro ele do mapa Não serve para mim Certo Mesma coisa aqui Esse cara aqui É Eu tiro ele do mapa Então não serve para mim Qual dos dois Ou se algum deles Vai dar certo Não sei Esse cara aqui Inclusive Junto aqui Se eu conseguir Aí Certo Então para A LTA Mais bacaninha Para mim É Justamente Essa daqui No diário É uma angulação Bacana Eu prefiro Ficar de olho nela Eu tiro O fundinho No Cerveró Que não me serve Para nada E continuo Com ela Então para mim Interessa Sempre estar olhando Opa De novo Sempre estar olhando Esses movimentos Aqui Certo A partir daqui Começa Então eu já Identifico Mesmo no diário Por mais zigue-zague Que tem aqui Eu já vejo Muito mais Que o mercado Tende a se mover Dessa maneira aqui Um Dois Um Dois Nesse caso aqui Um E aqui Esse dois Foi violento Então aqui Para mim Ele sinaliza Que pode vir Retrair Beleza Não tem problema nenhum Na verdade É oportunidade Taca a LTB Aqui A gente pode fazer Uma parceria Para fazer Uma paralela Você que não gosta De canal Do jeito que ele é configurado É só dar um Ctrl C Ctrl V Faz aqui Certo Dá um Ctrl C Ctrl V Puxa Legal Pumba Então a gente tem Essa configuração Ou para cá A gente tem Essa configuração Não vejo Pressa Obviamente Mas eu Quero muito acompanhar E até vou deixar Aqui já Alarme Certo E também Alarme 1587 Para que eu tenha Tempo De olhar Caso ela também Corra para os 14 Quisar Até os 13 E 24 Então 1587 Alarme Bomba Está criado Assim como tantos Outros papéis Aqui Certo E assim a gente pode Fazer N coisas Durante nosso dia a dia Enquanto o mercado Vai estar trabalhando Para a gente O software No caso TradingView Vai estar trabalhando Para a gente E Possivelmente A gente não vai ter A preocupação De estar perdendo Uma oportunidade Ao menos Tendo ali a chance De se posicionar Ou de reanalisar Qual que é o cenário Mais crítico Para esse cara O cenário mais crítico É teria que ser Uma atualização Seria uma figura M Do mensal Tá Eu tenho os pontos De 8 e 16 Para ele Mas é bem Cara de crash De mercado Se acontecer isso daqui É um movimento Gigantesco Certo Aqui seria uma compra E aí Para um alvo Dessa magnitude Ou dessa magnitude Certo A partir daqui Tá legal Por enquanto não Região dos 13,24 Até os 15,87 Para você que me ouve É o que eu mais estou interessado E a partir dessa região Enxergar alvos Entre 7 até 10 reais Como eu falei No comecinho do vídeo Certo Um grande abraço Para vocês Ótimo final de semana Tchau, tchau E aí Gostou dos conteúdos? Gosta de assistir vídeos Sobre trading? Gosta também de saber Um pouco sobre as análises Fundamentalistas? Não deixe de curtir o canal E deixar o seu comentário Sua crítica construtiva Ou o seu elogio Sempre muito importante Para que nós Do Clube dos Dividendos Continuem a postar Conteúdos para vocês Diários Se você está buscando educação Dê uma olhadinha Na descrição dos vídeos Todos os vídeos Vão ter tanto Links para treinamentos gratuitos Como links para treinamentos pagos Hoje nós temos 4 treinamentos pagos E 2 treinamentos gratuitos Fiquem à vontade Clique nos links E participe Fiquem à vontade Fiquem à vontade Fiquem à vontade